A mulherada está cada vez mais interessada na técnica do bronzeamento da fita, né? Aquele bronzeamento que você já fica com aquela cor bem bronzeada, bem bonita. E Gabi Lima, ela foi conferir como é que funciona esse bronzeamento, vamos ver. O verão está com tudo e a mulherada está cada vez mais interessada em manter o bronze em dia. No espaço de Luísa, as clientes têm acesso ao bronzeamento natural com exposição solar e ao bronzeamento sem sol. E todo mundo pode fazer o procedimento, desde que não tenha nenhuma restrição com a pele. Bronzeamento natural feito com exposição solar e a sessão dura em média de uma hora e dez, uma hora e quinze. Já o bronze sem sol, ele é feito totalmente sem nenhuma exposição solar, feito na nossa sala. Ele dura, a aplicação dura em média de quarenta minutinhos e ela já está bronzeada. E aí, tipo assim, você aplica o produto e já só aguarda o tempo necessário. Isso, nós aplicamos em média de quarenta, trinta minutinhos, quarenta, aplicamos. Com mais de dez minutinhos, já está seca a pele dela, ela já pode pôr a roupinha dela e ir embora. Existem muitas técnicas, mas o queridinho das clientes continua sendo o bronzeamento natural, que inclui a montagem do biquíni de fita com banho de lua e hidratação para finalizar. Nós usamos todos os nossos produtos, eles são autorizados pela Anvisa, que isso é muito importante, né? São também produtos anti-alérgicos que nós usamos. Certo. E aí, no caso, quando a cliente está fazendo esse procedimento, certo? Ou antes de fazer, tem que haver um preparo, uma preparação da pele, uma hidratação, alguma coisa assim do tipo? Tem sim. Quando as meninas chegam aqui no nosso espaço, elas vão para o banho. Ali elas fazem, é feito uma esfoliação na pele dela. Daí que nós partimos para a nossa sala para a gente poder montar os biquíni nelas. Perfeito. Esse biquíni, você me explicou também que é feito com uma fita, não é isso? De acordo com cada corpo, no caso. Isso. Proporcional ao corpo da cliente, né? Algumas clientes usam PP, outras usam GG. Então, nós adaptamos o biquíni de acordo com o manequim da cliente. Luana fez e aprovou a técnica do bronzeamento natural. O bronzeamento eu comecei a fazer há pouco tempo com o Luísa e foi uma maravilhosa escolha minha, entendeu? Aumenta a nossa autoestima, fica uma coisa bem legal quando a gente bota um look, né? E está chegando o verão e a gente quer estar sempre se destacando, né? Mas, então foi isso. E aí você está fazendo há pouco tempo, mas você então super indica, né? Com certeza. Nossa, minha autoestima melhorou 100%. E a gente fica sempre mais alegre, mais diferente. Quando bota o look, fica bem... Legal, né? Aí, no caso, quando você está fazendo o procedimento, é tranquilo? Você acha que o tempo é suficiente? É de boas, então? Super tranquilo. E eu que tenho uma pele branquinha, né? E eu me adaptei super. Eu achei que não iria conseguir me adaptar pelo fato de ter uma pele branquinha. Mas todos os cuidados que a Luísa tem comigo fez que se tornasse uma coisa bem tranquila, bem legal. E agora chegou o momento de mostrar o passo a passo. Depois que a Luana passou aqui por todo o procedimento inicial, agora é o momento que a Luísa começa com o passo a passo. Luísa, você começa realizando o quê? Então, primeiro, nossa cliente já está posicionada, né? Nós vamos agora partir para o ativador de bronze, que é o nosso ativador queridinho, né? Que dá o brilho na pele, né? Então nós vamos agora mesmo aplicar e vamos aguardar o tempo de exposição dela aqui para poder trocar a posição da cliente, que ela vai fazer primeiro essa lateral e depois aqui ela vai fazer o outro. Faz primeiro um lado, depois o outro. Isso, exatamente. E durante o procedimento, a cliente é monitorada e muito bem cuidada com direito à hidratação à base de água e suco para refrescar. E não tem tempo ruim. De acordo com a Luísa, mesmo no inverno é possível garantir a marquinha do biquíni e o corpo dourado. Quer uma marquinha e não tem o sol, não precisa se preocupar, porque nós temos o bronze sem sol e ele não precisa de disposição solar. Faça na minha salinha, em 40 minutos você está bronzeada. Maravilha, então tipo no inverno, né? Que a gente está tudo recolhido ali por conta da chuva, mas a pessoa que não abre mão de estar com a marquinha e no inverno também está garantido. Claro, pode vir no inverno que a gente faz sim, você sai daqui de marquinha, com certeza. Olha que coisa boa, né? Então, para quem, né, às vezes tem vergonha de colocar um biquíni, ir à praia, a da fita, é super legal, né? Muita gente faz esse bronzeamento de fita e fica super bronzeado e pega rápido. Não sei como é isso não, não é alguma coisinha, viu minha gente? Mas olha, quero aqui agradecer a Maraísa, nosso personal, paz e também.